A nossa aula vai agora começar Ao nosso Pai rogamos que nos venha abençoar Olá, bom dia, crianças do primeiro ano, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Bom, então vamos acordar, sei que hoje é final de semana, é um sábado, mas vamos acordar, vamos levantar, deixar a preguicinha aí de lado Para nós iniciarmos a nossa aula de geografia, tá certo? Olha lá, vamos pegar o livrinho de geografia de vocês, tá meus amores? Vamos lá E vamos fazer uma correção da atividade que está na página 23 Lembram que na semana, aliás, nessa semana, né, quarta-feira, nós falamos sobre os trabalhos realizados nas ruas Estão lembrados? Bom, e nós falamos sobre quem? Bom, aqui no livro fala um pouco sobre o palhaço por profissão Tem pessoas que fazem esse trabalho e o palhaço ele trabalha como? Nas ruas, né? Mostrando um pouco também da sua arte, ele leva alegria, né? Ele leva um pouco de distração e também um pouco de cultura para aquelas pessoas que não conseguem comprar um ingresso, né? Para ir no circo, assistir um momento de descontração Bom, então, a gente viu os palhaços, que além dos palhaços, tem outros profissionais que também trabalham nas ruas, né? Nas ruas também não há somente diversão, mas há outros trabalhos também, como o pipoqueiro, né? As pessoas que vendem lanche, pessoas que vendem frutas Então, há vários tipos de profissionais nas ruas E também tem os bailarinos, dançarinos Temos também alguns atores, né? Que fazem algumas interpretações, né? E algumas praças Bom, e tudo isso para quê? Para amenizar a dor e também levar cultura Aquelas pessoas, como eu já falei, tá? Que não tem condições de ir a um local para adquirir esse conhecimento Certo? Bom, então vamos lá Pego o livro de vocês Para que vocês possam conferir a atividadezinha Que está na página 23 Eu vou só ler de novo, né? Essa pequena parte aqui Para que vocês possam lembrar Que foi a última parte aí A tora está rua, né? Aqui, ó Então, eu vou só fazer uma leitura novamente E depois eu venho com a correção, tá? Então, aí nós temos assim Atores na rua Bom, o Festival Internacional de Teatro de Rua de Porto Alegre Foi criado em 2009 Bom, então só perguntando Vocês já tiveram a oportunidade De participar de um festival como esse? Bom, quem não teve Pode ter ainda no futuro É muito interessante a gente poder conhecer Nessa arte Esses artistas A sua obra E também Aprender a valorizar O trabalho de todos Bom, aí nós temos na página 23 Três questõezinhas Onde nós devemos responder Que eu pedi para que vocês respondessem E na primeira Eu vou colocar o slidezinho Para que vocês Possam estar acompanhando E copiar a resposta Quem não conseguiu fazer Tá certo? Tá bom? Então Vamos lá Acompanhe os slides E depois Eu vou colocar Uma pequena É... Um pequeno videozinho Sobre Uma peça teatral de rua Tá certo? Para que vocês possam conhecer Mesmo em casa A gente não podendo sair Para ver Na rua Assistir Mas Que a gente veja Também em casa Esse momento Tá certo? Então Vamos lá Acompanhe a correção E depois Assista o vídeo Tá certo? Combinado? Então vamos lá no livro Na página 23 Para que vocês possam Conferir Essa primeira questão Que diz assim Quais trabalhos Foram apresentados Né? É... Nos dois exemplos Né? No exemplo da página 22 E o exemplo da página 23 Na página 22 Nós falamos De quem foi Do palhaço Né? O palhaço E Na página 23 Foi o ator Né? No caso Os atores Estão apresentando Aí uma peça Na segunda questão Temos assim Você já viu Esses profissionais Nas ruas Do lugar onde vivem Quem colocou Sim Né? Vai dizer Sim Quais são Esses profissionais Quem colocou Não Não precisa dizer Nada Bom Bom, então Só uma dica Né? Nós podemos Falar quem? Os palhaços E atores Né? Mas também Tem alguns lugares Que nós temos Nós temos aí Os músicos Aqui em Guatalupe De vez em quando A gente vê Né? Os músicos É o que mais A gente vê E só, né? Palhaços Atores E músicos É o que mais Se apresentam Aqui Nas nossas ruas Ah, claro Também não posso Me esquecer De falar Dos Dançarinos As pessoas Que dançam Folclórico Como as quadrilhas Né? E também Se apresentam Em espaços Públicos Bom Na terceira Que outros Profissionais Trabalham Nas ruas Do lugar Onde você Vive? Bom Alguns Alunos Colocaram O pipoqueiro Muito bom E também Os vendedores Ambulantes Né? Aqueles que vendem Água de coco Os que vendem Picolé Né? Também tem As pessoas Que vendem Os jogos Né? Esses jogos De sorte Então São vários tipos De trabalhadores Que nós podemos Encontrar Nas nossas ruas Né? E alguns Desses espaços Certo? Bom Aí também Nós temos Trocando De ideias Bom Esse troco De ideias É mais uma conversa Para que a gente Possa Abrir a nossa mente Em relação Ao conteúdo Que nós estamos Falando Sobre os trabalhos Realizados Nas ruas Bom Então aqui Você acha importante O trabalho Dessas pessoas? Por quê? Converse com os colegas E o professor Bom Então vamos Refletir um pouquinho Né? Sobre essa troca De ideias Bom Que é que O O objetivo É a gente Estimular Uma conversa Entre nós Vou falar aqui Um pouco Sobre este Pensamento Bom Eu quero que vocês Percebam Que a importância Dos diferentes Profissionais Que trabalham Nos espaços Públicos Como ruas Praças E parques Né? Para uma vida Em sociedade Então No caso Dos trabalhadores Retratados Como o palhaço E o ator É importante Né? Que eles Possibilitam As várias pessoas O acesso A cultura Inclusive Aquelas Sem condições De pagar Para ir Por exemplo A um circo Ao teatro Né? E a importância Dos trabalhadores Para a vida Em sociedade Será retomada Né? E ampliada É De acordo Com o que vocês Possam Estar percebendo Da necessidade De a gente Entrar em contato Com esses artistas Certo? Bom Então A gente finaliza aqui Nessa troca de ideias E Nós finalizamos A nossa Atividade Tá bom? Então Eu deixo Que vocês Assistam Ao vídeo Que eu falei Né? Assista com atenção E vejam Que cada um Quer mostrar Com a sua arte Então Tchau, tchau Tenham um bom Final de semana Tchau 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 Tchau